O Garrish te beijou? Sim. E eu? Nós estávamos tomando vinho, estávamos conversando. E do nada ele me beijou. E o pior é que eu deixei. Deixou? Ai, no início. Mas quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu afastei, assustada. Estou me sentindo péssima, amiga. É verdade que não é certo deixar que um homem a beije assim. Que vergonha, meu Deus. Você não precisa se martirizar. O Garrish é um... É meu amigo. Nós sempre fomos amigos e é assim que continuaremos. Mas é muito melhor se apaixonar por um amigo do que por um inimigo. Do que você está falando, amiga? Eu não estou apaixonada por ele. Tenha certeza. Eu não acho que o vinho tenha sido o único responsável por esse rubor nas suas bochechas. E esse calor todo que parece está sem cheiro. Não me diga absurdos. Mas não faz nem muito tempo que eu fiquei viúva. Mas a vida segue, minha irmã. Eu tenho certeza que Yuri não gostaria que você ficasse sozinha para o resto da vida. E o Garrish é uma boa pessoa. E você merece ser feliz. Não sei o que eu estou sentindo. Eu sempre vi a Garrish como um amigo. Nunca pensei nele de outro jeito. E você gostou do beijo? Eu gostei. Estou confusa, eu não sei. Ah, então só beijando de novo para saber. Obrigada. Ai, eu estou brincando. Melhor você dormir agora. Quem sabe amanhã as suas ideias não ficam mais claras. Então nunca mais... Bebo vinho. Vai me falar o que está acontecendo ou não? Não adianta dizer que não está acontecendo nada. A gente bebia no Palácio do Faraó e você nunca ficava assim. Vem, Garrish. Tem certeza que não quer contar? Eu e Leila. Nós. Vocês o quê? Não, sim. Você, Leila. Pronto. Podemos conversar melhor sem ter que acordar todo mundo. Ninguém, ninguém pode saber disso, Simulti, por favor. Não vou contar para ninguém. Minha boca é uma tumba. Mas, Amy, conta essa história. Então quer dizer que você e a Leila, vocês se beijaram? Sim, sim. Fui... Fui... Fui estranho. Estranho, Simulti. Não é só isso que você tem para me dizer? Não gostou? Gostei. Gostei, claro. Mas é que eu nunca tinha olhado para a Leila como mulher. Você me entende? Não, não entendo. Como assim? A Leila é uma mulher ainda por cima linda. Pensou nela como? Eu sei mais e Leila é minha amiga, muito minha amiga. Era casada com o Muri, que também era muito meu amigo. Ai, eu não sei, Simulti, eu não sei. Eu acho que eu vivia ali na minha cozinha, muito concentrado, em servir bem ao rei, que eu acho que eu não pensava em mulher alguma. Ah, então tá. Então os problemas estão no seu pensamento. Ainda bem que um vinho deu uma clareada. Às vezes acontece isso comigo, mas só que é o oposto, né? Tá, mas e agora? Está pensando? Simulti, depois de hoje vai ser difícil não pensar. O Muri morreu. Se vocês se gostam, não teria problema nenhum nisso. A Leila sempre foi muito fiel e leal ao seu marido. Eu sei. Você não precisa se sentir culpado. Eu sei, Simulti. Não está traindo ninguém. E você também é viúva, vocês poderiam muito bem se casar de novo. Eu sei, Simulti, eu sei. Mas é que nós tínhamos bebido vinho. Não quero que Leila pense que eu me aproveitei. É, vai ver, só deu coragem para fazer o que vocês queriam fazer há muito tempo. Será? Não. Mas eu tenho muito medo de perder a amizade dela. Simulti, ela me pareceu muito assustada. É, não mais do que você, isso eu garanto. Simulti. E se ela não quiser mais falar comigo? Eu não vou conseguir. Ah, para de ser boba, Leila. Vai passar o resto da vida agora aqui nessa tenda? Ah, por que não? Eu posso ficar aqui fazendo um trabalho de costura, você me traz comida. Não dá. Ah, como que eu vou olhar para o Garrinche depois do que aconteceu? Olhando. Não posso, eu estou morrendo de vergonha. Ah, não está não, minha irmã, porque felizmente vergonha não mata. Ai, vamos, pare de bobeira. Enfrenta isso logo de uma vez. Ah, é? O que eu vou falar? Como que eu vou agir? Vai dizer bom dia, como passou a noite. Vamos fazer um pão. Ah, sim, claro. Por favor, se for me beijar de novo, peça permissão. Ah, Gail. Ah, eu estou brincando, sua boba. Basta agir naturalmente e vai ficar tudo bem. Vai, agora vamos. Vamos, vamos. Vamos, levante. Mãe, mas eu não sei. Vamos, Leila. Anda, pai. Levanta. Eu não estou me sentindo nada bem, meu filho. Eu acho que eu não vou conseguir trabalhar hoje. Mas o que o senhor está sentindo? Uma fraqueza. Dores no corpo. Tem febre? Eu acho que sim. Está me dando os calafrios. Mas o senhor não está quente. Por fora, meu filho. Por fora, mas por dentro estou queimando. Hum, Shibali. Pode dizer que eu sei exatamente do que o seu pai precisa. Obrigado, Simulti. Estarei no trabalho. Qualquer coisa me chama. Está bem, meu filho. Obrigado. Pode já levantar daí. O que você está fazendo, Simulti? Coisa feia, hein? O seu filho saiu daqui mesmo preocupado com a sua saúde. Sabia disso? Isso não se faz! Mas eu estou mesmo suando frio, Simulti. Olhe pra isso aqui! Você não está doente, coisa nenhuma. E olha que eu já vi muita gente doente nessa vida e eu sei o que eu estou dizendo. Você está com medo de encarar a Leila. Mas se ela estiver brava comigo... Então vai lá e fala com ela, Garriga. Explica que foi um impulso. Que o vinho ajudou. E se for o caso, pede desculpas e pronto. Será que ela vai me perdoar? Só tem um jeito de saber. Vamos! Levante dessa capa, meu amigo. Força! Força!